Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em O Sacrifício. Que o sacrifício esteja ensaiado. Estamos prontos para experimentar as garras do Rei Sol? Prontos, ó Grão Mestre. E o Rei Sol também está pronto. O Rei Sol está pronto. Já chega. O Grão Mestre está contente. Não estou descontente. E agora, um aviso para aqueles entre vocês que são contra mim aqui na Cidade Morada do Sol. Nós faremos um sacrifício para o próprio Rei Sol. Guardas, tragam a vítima do sacrifício. Traguem a vítima mais para a frente. Eu não entendo, Bronte. O que deveria estar aqui, certo? Então, onde está ele? Cheirou alguma coisa? Achem o Bronte. O que foi, bichão? Puxa, parece um pacato de uva. Estive lutando. Uma cabeça de urubu. Isso pertence ao povo só da Cidade Morada. Se pegar o Luque, ele está em raça e foi. Olha, Bronte, em frente! Vamos encontrar, óbvio! Engaste a segunda, Bronte! Passou perto! Tem uma espontaria! Um sacrifício perfeito para nosso nobre Rei Sol, Grão Mestre. Mas, vendo o sol amanhã, veremos sua morte. Guardas, levem a vítima para o altar. Morrerá amanhã. Quer que aqueles cabeçudos lá embaixo nos ouçam? É o Luque! Esses caras amarraram num altar, eu sei lá o que é. Eu tenho que chegar até lá. Por ali, não. É muito alto. E depois está bem guardado. Se ao menos houvesse... Vem o rio! Talvez seja a minha única chance, Bronte. Se esse rio passar perto do muro, quanto antes eu for, mais cedo eu voltarei. Não saia daqui, Bronte. Há uma aventura no muro. Vem, lá vou eu. Vem, lá vai até lá. Uau! Puxa, que cara mais horrível! Dinoboy, perigo, vá! Só depois que eu libertá-lo. Acho que esta lança servirá. Rápido, grão-mestre, vem. Dá um tempo. Vete-se de novo. Eu me escondo. Un-tar-vaca-ri-tó, sinto-ar-voborum-no-ré, poderoso rei-sol. Eu vim jurar na língua dos grão-mestre. Para que seja do vosso agrado, na madrugada, nós ofereceremos um sacrifício à vossa garra sagrada. E nós nos humilharemos. Um violador do sagrado altar do sacrifício irá ver estranho como tratamos os intrusos agora. Puxa, o rei-sol conseguiu seu sacrifício no duro. Ainda vem a macacada. Oh ladrô! Ei, embora não virem aqui! Vamos embora de pressa! Tchau, tchau!